Fala pessoal, também numa mais uma gameplay aí e jogar um jogo de bilhar, cara, mas acho que não vai dar certo porque você tá olhando aqui em cima, aqui na parte de cima, né, tá me vendo, né, só que nesse canto tem uma caçapa, né, então não vai dar pra caçapar a bola daquele lado ali, ó, entendeu? Vamos lá ver? Não Fala pessoal, não vai dar certo Fala pessoal, não vai dar certo Fala pessoal, não vai dar certo Esse aplicativo aqui que tá instalado no celular, dá pra gravar também, como se diz, dá pra gravar também só meu áudio, mas eu quis colocar essa cara de cookie na tela pra ficar mais da hora aqui no canal, né Da hora ainda errei, ó, um burro suba puta Ai que burro, dá zero pra ele Da hora, da hora não vai ficar, né, porque o cara é bonito pra caralho, né, ó Ó, o cara é bonito, ó, o cara é bonito, ó, o tamanho da barba, vagabundo, ó, olhando assim, ó, parece até um cara que curte racionais Nada contra, eu curto pra caralho, tem meus caras, mas parece que esse cara é maloca do capão, ó Ó, 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 ó Vocês tão reparando que é só pra meter o louco, né, porque o cara tá ganhando o jogo, né Bora lá Eita nojento Ó, mano, o cara tá ganhando o jogo, velho É isso que eu falei que ia ganhar, né Ai, meu Deus, que tosse, tá ficado Nossa, eu não batei nenhuma bola, minha, ainda, cara Agora é minha vez, né, depois de duas horas O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem... Olha o seu cú, mano, vai sentar primeiro, né, já Não Nossa, porra Oi, amigo Oi, pessoal do canal, caralho, não posso ver isso Ó, sim, você vai passar com a sorte, nem sei se tem o tambor lá, vamos ver Nossa, errei Acertar onde não dá Então, pessoal, como é que vocês estão? Vou disfarçar um pouquinho, que agora eu quero que eu tô jogando, né Caralho Caralho Nossa, é eu Nossa, que viagem louca, cara Que viagem louca, cara Não, você é burro, cara Nossa, sim Pelo amor, Ju Vocês vão reparar o que eu fiquei olhando pra vocês? E o tempo rolando Nossa, que vergonha O pessoal fala que esse cara é retardado Você é retardado, por acaso? Não Ó, tacadinha lá em cima Se eu vou tentar chegando, porque tá parecendo a minha cara, né Isso, ó, se acertar, acertou Acertei, né Tá na cargada, pessoal Quem quiser instalar esse aplicativo, vou deixar na descrição aí Vai confirmar lá que tem uma configuração que deixa a sua imagem Se vocês jogarem esse jogo de bilhão, vocês vão confirmar que realmente não dá pra ver lá em cima Meu rosto lá em cima na hora que eu tô gravando o aplicativo mesmo Agora o cara, vamos ver se ele cede aí, é, ou uma tacada E deixa a preta pra me matar, poder ganhar o jogo e não passar vergonha Até parece, né, cara Vai dar boi Se eu soubesse que eu tava gravando, né Ganhava mesmo Ganhava mesmo Nossa, já era, perdi o jogo, rapaziada Pessoal Pessoal do canal, desculpa pelo meu Pelo essa decepção Ah, filho da puta Ai, tem a chance de ele errar a preta ainda Se ele errar, já era O sangue de Jesus tem poder, tem poder Não sei se a preta for parar lá em cima, né Já era, não vai dar pra me ver atacado Ai, fudeu, jovem Nossa, o cara não decide onde vai atacar a bola Se ele acertar, já era, jovem Já era, perdi Perdi, caralho Oh, eu estou maluco OOO Corri OOO OOO A CIDADE NO BRASIL